Bom, acabei decidindo gravar essa música aqui, deixa eu ver aqui a história. Eu, logicamente, não vou ver histórias, mas tentar pegar todos os recursos, não estou Ainda não, não vou ver se. Sim! O que é isso? Olha, ele faz uma vocação de familiar para atacar o inimigo e infligir com injúria. A semelhade das injúrias é aumento proporcional ao dano desse ferido, as injúrias diminuem a vida máxima do oponente em 10% toda vez que a habilidade é utilizada. O dano sofreu por um ataque que não vai exceder mais que 51% da vida máxima. Olha, isso é bom, isso é bom, tem uns personagens muito bobados, pega e te dá um ataque crítico e já te mata de uma vezada só, isso é bom. Então, se você for a vida, você pode ter um jogo de um ataque que você for a vida. Soa coisa que você for a vida, você quer fazer um ataque que você for a vida de um ataque que você for a vida? Só que você para o ataque que você for a vida, você quer se for a vida? O que é isso? Por favor, me deixe de me deixar. Será que é o suficiente? Eu te apresento... O maior mágico! Rest in peace. O que é isso? 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 Hum... Que leis. O que é isso? O que é isso? E aí? Estou fazendo um capacete para alguém. Estou ficando muito bem. Olha, o que é isso aqui? Olha, o telefone está aliado na melhoria. Olha, o telefone está aqui. 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 Olha, o telefone está aqui.